Gente, vamos parar de discutir entre si, falar mal da Globo, falar mal do Bolsonaro, falar do PT, falar mal das outras mídias. Vamos focar nesse vírus, certo? Do coronavírus. O nosso inimigo é esse daí. Muita gente tá muito de mimimi, os outros países lá, todo mundo tá unido. Vamos parar disso, rapaziada. Ai que a Globo falou isso, ai que a Band falou isso. Vamos retrair a nossa conversa, pode discutir nas redes sociais, entendeu? O nosso inimigo é o coronavírus. Eu vou soltar um áudio aqui, que eu tava conversando com uma pessoa, né? Minha amiga Darlene. Ô, Wilson, eu vou te falar uma coisa. Essa epidemia veio pra mostrar que não existe diferença social. E veio pra todo mundo. Ínico, pobre, negro, branco, preto, latino, americano, qualquer raça de qualquer país. Todo mundo está no mesmo barco, certo? Não é os ricos contra os pobres, é todos contra um vírus. Infelizmente, os únicos que estão brigando no país é os brasileiros, porque os outros países, todo mundo tá unido. Não existe briga de partido partidário. Existe todo mundo contra um vírus. Aqui no Brasil, a gente tá contra o vírus, contra o partido que a gente é contra. Tá totalmente errado, totalmente na contramão. Todo mundo tá errado. Não é eu que tô certo e você que tá certo. Não é eu que tô certo e você tá errado, você tá errado e eu que tô certo. Não é nada disso. Todo mundo tá errado. Porque era pra todo mundo tá contra o vírus. E não o vírus que a gente, no meio de tanta confusão... Agora, meu filho, agora no frio, nós vamos passar pela epidemia do H1N1, pela dengue, e tentar combater o coronavírus. Vai ser uma doideira. Agora, meu anjo aí. É isso aí, Dalen. Você falou pouco, mas falou bonito. As pessoas deviam ser contra o vírus. Né? Não é contra a Globo, não é contra as emissoras, não é contra... Bolsonaro, não é contra o PT, não é contra ninguém. As pessoas têm que ir contra o vírus. Um ajudar o outro. Não pôr opinião, não julgar e etc. Gente, vamos ser contra o vírus. Vamos ajudar o próximo. Entendeu? O brasileiro tá muito de mimimi. Ai que o Bolsonaro é isso. Ai que o PT é isso. Ai que a Globo é isso. Ai que emissora é isso. Ai que emissora é aquilo. Gente, o que que é isso? O vírus, ele não escolhe. Com quem ele vai contaminar? Ele vai contaminar qualquer um. Pode ser preto, pode ser rico, pode ser branco, pode ser pardo. Pode ser qualquer um. Vamos ter mais união, vamos ter amor no coração. Entendeu? Independente se ele curte macumba, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é maçom. Se ele frequenta, como que é o nome? Pirâmide. Gente, vamos deixar isso de lado. O foco é ajudar o próximo, certo? Além de você ajudar o próximo, certo? Você combater esse vírus. É como você... Álcool em gel sempre. Se não tiver álcool em gel, água sanitária, certo? Sabão constante na mão. Sempre lavando a mão. E etc. O brasileiro tá muito de mimimi. É isso aí, Darlene. Eu concordo com você. Vamos pra cima, Brasil. Vamos combater esse vírus. É isso aí, rapaziada. As pessoas estão... Negócio de partido, de emissoras, sobre o Cotu Bolsonaro, né? E o nosso foco tem que ser no vírus. Entendeu? Esse coronavírus aí que tá acabando, se alastrando. Vocês estão vendo aí no mundo. Vamos se ajudar. Vamos ver o próximo, aquele vizinho que tá passando necessidade. Dá uma cesta básica pra ele, que muita gente tem... Algumas pessoas tem mais condições daquele vizinho que tá passando necessidade, né? Gente, nós é pobre. Nós não tem como se isolar, não. O rico tem. Mas não tem como não. Ele tem que correr atrás. Entendeu? Ele tem que correr atrás de... Apagar nossa conta. Luz, água, certo? Eu tô negociando aqui a parcela do meu carro. Não consegui ainda. Vai fazer dois dias. Então, rapaziada, vamos trabalhar que tá com saúde, certo? Aqueles que é pra ficar em casa, fique em casa, certo? Agora, larga desse negócio de partido, de emissora, né? Que é imprensa. Que, gente, para com isso. Vamos ajudar o irmão. Vamos tá orando pra todo mundo. O mundo todo. Vamos tá orando. Entendeu? Com fé. Com muita fé. Não vai pra frente. Não vamos combater esse vírus junto. O mundo todo. Só o Brasil que tem esse negócio de partido. Que globo. Que imprensa. Vamos parar com isso, rapaziada. Entendeu? Infelizmente, o Bolsonaro, né? O presidente, o atual presidente, né? Tá com a cabeça a mil. Com certeza. Vamos parar com isso. Vamos ajudar o próximo. Se tiver que trabalhar, vamos trabalhar. Entendeu? Nós estamos um mato sem cachorro. Eu falei no outro vídeo. Sem cachorro mesmo. Se eu errei em alguns vídeos que eu postei, me desculpa. Errar é humano. Tô aqui pra me retrair. Vamos parar de mimimi, gente. Tá muito mimimi na rede social. Entendeu? No WhatsApp, no Twitter, um discutindo com o outro, no YouTube. Vamos parar. Vamos ter amor no coração. Vamos ter amor no coração. Vamos ajudar o próximo. No centro de São Paulo aí, aqueles que usam droga. Com certeza os restos estão todos fechados. Vai dar comida pra aqueles caras. Pra aquelas mulheres que estão passando necessidade. Entendeu? Ou o mendigo que tá na rua também. Vamos ajudar ele. Com certeza ele tá procurando comida e não tem. Antigamente tinha que ele pedia num restaurante. Hoje em dia já não tem. É na sua cidade aí. Vamos ajudar o próximo. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de discutir sobre partidos. Tô cansado disso. Cada um tem sua opinião. Vamos respeitar a opinião do outro. É como eu falei. Entendeu? Ah, o cara é ladrão. O cara é bandido. Não interessa. Vamos ajudar. Vamos colocar a camiseta do Brasil aí. Vamos ajudar o próximo. Sou da paz. Não tem essa não. O que ele deixa de fazer ou não é o particular dele. Entendeu? O foco é a... Exterminei esse vírus. Beleza? Tamo junto. Valeu. Esse é o meu desabafo aí. Obrigado aí por tudo aí da Lene. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.